Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês hoje, testando mais de 50 watch faces no DT7 Max. Vim mostrar para vocês as melhores que eu achei lá no app. Caso tiverem interesse, eu vou trazer um outro vídeo com mais watch faces dele também. O próximo vídeo vai ser do Ivo W27 Max. Esse aqui é o DT7, como vocês podem ver. Lembrando que eu também fiz um comparativo entre ele e o Max no vídeo anterior. E também o unboxing dele em si. Lembrando que eu sempre deixo o link de compra na descrição. E também, se possível, se inscrever no canal para logo logo bater a meta de um inscrito. Eu vou ficar muito feliz. Vamos lá então. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí